E aí gente bom dia tô aqui com coleiro cicatriz e nesse vídeo eu vou te dar uma dica para o seu pássaro cantar muito no passeio tá então primeiramente se inscreve aqui no canal compartilha esse vídeo aí com seus amigos se o nosso canal chegar a 50 mil inscritos eu vou pagar uma prenda tá é se o nosso canal chegar a 50 mil inscritos antes do mês 6 de 2020 tá aí eu pago uma prenda aí tá vendo isso aí ó manhãzinha agora é seis da manhã tá seis horas no pino eu já tô aqui no local de passeio com sica né e o passarinho já tá aí cantando bem já tá um luxo cara um luxo o dia hoje parece que tá para chuva né ó como tá o céu aí mas mesmo assim o passarinho tá cantando tá cantando legal né bicho é da hora então é o horário cara você precisa prestar bastante atenção aí no horário que você vai fazer o passeio com essa árvore porque porque se você passear com ele 10 horas da amanhã 11 horas da manhã ele não vai ser estimulado é tanto quanto esse horário quanto 6 horas da manhã 6 horas da manhã ó e o sol ainda não nasceu o sol vai nascer daqui a pouco entendeu então se você pegar o seu passarinho se o passarinho vier para o passeio 5 50 6 da manhã no amigo seu passarinho vai cantar demais 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 não tem jeito ele precisa cantar entendeu então pega o bicho já passa do voador para a galinha é e já vem com ele para o passeio entendeu fica com ele na mão aqui um tempinho depois você pendura entendeu volta para casa solta no voador seu passarinho vai cantar bastante no passeio entendeu ó não tem para onde correr tá de manhãzinha o horário deles cantar então você respeitando esse horário de fazer passeio com o passarinho com certeza o seu pássaro vai render bem melhor e vai chegar à tarde cantando muito bem tá bom isso é muito importante tá o passarinho render bem bem no passeio mas chegar até a tarde cantando hoje tá ventando um pouquinho aqui ó e mesmo assim o bichão tá aí hoje o clima não tá muito favorável não mas só da gente vir aqui a gente já tá levantando o passarinho só de fazer isso aqui o passarinho já vai cantar muito muito demais tá então meu amigo gostou do vídeo se inscreve no canal deixa o seu like tá bom é lembrando chega chegar em casa vou entupir o voador dele de sementeira tá já tá de molho lá que eu deixei diante à noite e aí